Uma audiência pública está reunindo sugestões para a concessão do indulto natalino deste ano. O benefício perdoa penas de detentos que tenham cumprido alguns requisitos. A audiência pública foi realizada com o objetivo de que membros e representantes dos poderes Judiciário, Executivo, Legislativo, além do Ministério Público e Sociedade Civil, apresentem sugestões para o decreto que vai definir as regras para que os detentos recebam o benefício do indulto, que é o perdão da pena. A proposta final será enviada ao Ministro da Justiça e, depois de aprovada, segue para a sanção da Presidência da República. O Conselho é responsável pela elaboração da proposta de decreto de indulto que vem da sociedade. A partir daí, ele se torna um ato de governo, um ato que vai ser decidido pela Presidente da República. Então, a importância do Conselho é justamente estar legitimado para que ele represente um instrumento democrático, para que ele possa representar os anseios da sociedade no que diz respeito a esse grande instrumento de política criminal e penitenciária, que é o indulto. O decreto define os presos que podem ser contemplados com indulto. Normalmente, recebem benefícios detentos com deficiência e que têm um bom comportamento, entre outros requisitos. Não podem receber o indulto os presos condenados por crimes de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. O padre Valdir Silveira é coordenador nacional da Pastoral Carcerária e participou da audiência nesta quinta-feira. Entre as sugestões apresentadas pela Pastoral, está a concessão do indulto em casos de superlotação dos estabelecimentos prisionais. Para o coordenador, a participação da sociedade e de quem trabalha com os presos é importante na discussão. O indulto, nessa casa, atenua, tirando pessoas desse meio, aonde quanto mais tempo aí dentro, mais certo é a garantia que eles votarão com forma mais destruída para a sociedade. E mais difícil será a reintegração social. Quanto mais tempo afastado da sociedade, pior volta a sociedade. Uma segunda audiência pública sobre o indulto natalino será realizada no dia 29 de agosto em Belo Horizonte. Mais informações na página do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.